O senhor aqui presente, acho que as suas questões com a empresa, o senhor deve inclusive levar a empresa, o senhor deve discutir com a empresa as questões. Mas não é importante que todos que deixem essa mesa saibam disso? Todos que saibam, porque eu digo a você... Agora, com relação à fundação, a proposta que o senhor fez, nós construímos com os seus secretários em conjunto e os seus secretários sugeriram adiar... Não, eu fui o seu secretário, o pessoal seu... E eu disse assim, eu nem quero mais. A discussão aqui não é essa, só para dizer que foi construído com os seus secretários e que a gente teve que cuidar de envolver, fizemos a reforma lá, como ficou combinado. Mas a questão, prefeito, realmente aqui nós convidamos o senhor para discutir. Mas não foi para discutir, porque se eu viesse para cá para ficar calado, sabe quantas vezes ele ia sair da prefeitura, foi me dar aqui nessa cadeia? Nunca! Isso eu disse, sabe, sabe? Porque se como eu viesse sair, não tem minha tese de defender o lugar que eu tirei na minha terra, eu vou deixar de participar. Isso eu tenho dito lá no governo do estado de reunião, eu tenho dito lá em Brasília, e vou defender. Eu te digo no seguinte, quando o doutor Américo chegou lá para me processar, você sabe quantas vezes eu tive medo? Eu digo, eu nunca matei, nunca roubei. Estou aqui um cidadão defendendo a pátria a qual eu gosto. De novo, eu tenho todos os direitos de colocar aqui as suas inquietações. Isso aqui é um espaço democrático e todos aqui têm direito. A gente respeita essas inquietações e não concordamos com todas, mas acho que isso faz parte dessa... Aqui, desculpe, prefeito, mas aqui a discussão, as pessoas foram convidadas para discutir um projeto de educação do campo. E a gente queria ouvir a opinião de todos, inclusive, sobre esse projeto. E eu já estou dando a minha, porque se o cara não tem terra, não tem dito, se a empresa aceita, é ao saldo, você vai continuar esse segurança andando e ameaçando os agricultores. É isso que eu quero saber. Pelo menos Vitória, toda hora eu vejo isso. Ok, está registrado aqui as suas inquietações. Eu queria agora convidar os demais para também se posicionar em relação à proposta que foi apresentando. Já que ele fala, eu acho que ele fala assim. Eu não tenho informatório.